Salve, moleque! Como é que você tá, mano? Eu sou o Carlos Silva, cara, e seja bem-vindo aqui a mais um vídeo, na real, a um vídeo aqui de Fortnite no canal, mano. Seja bem-vindo. Seguindo, galera, hoje, dia 17 do 6, começou a nova temporada aqui no Fortnite, cara, e com essa nova temporada, vem o novo passe de batalha, que a galera gosta muito de ver, fica muito hypada, mano. Então, vamos ver aqui junto, cara, esse passe. E vou fazer um lucro com vocês, vou comprar algumas categorias, mano. Primeira vez na minha vida que eu vou fazer isso, então tô um pouquinho nervoso, cara. Talvez me arrependa, talvez, mas vamos lá, galera. Se você afundou, eu vou ser bem-vindo, tamo junto, é nóis, cara. Você vai se inscrever aqui no canal e deixar o like, isso eu tô de mais a divulgação desse vídeo pra mais pessoas. Se você já for do canal, cara, aqui, e tá estreando fazer vídeo de Fortnite, cara, fica tranquilo, você vai se acostumar, eu vou começar a postar aqui mais vídeo de Fortnite, cara. E se você não gosta, mano, tá aqui, a galera do Pokémon GO tá aqui. Se você não gosta de Fortnite, tenta dar uma chance, porque é um jogo muito legal, muito divertido, o que você deve conhecer já, mas não joga. Tenta, sugestivo que você vai, tenta acompanhar que você vai gostar bastante, que é um jogo muito legal mesmo. Então, tenho certeza que você vai gostar, fechou? Então, vamos lá, moleque, vamos assistir, vamos ver comigo aqui, esse passe que parece que tá muito bacana, moleque, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mano, o que? É igualzinho a skin do Fênix, do Valorant, mano. What the fuck, velho? É CTRL C, CTRL V, mano. Ai, da hora. Da hora, moleque. Da hora. Mano, eu não quero muito jogar Fortnite, cara. Quero muito jogar, mano. Ó, agora eu passei de batalha, né? Obrigado. Obrigado. Hum, beleza. Ó, nossa, que esquina ridícula, velho. Meu Deus do céu, mano. Olha isso aqui, moleque. Olha a sua skin. What the fuck, velho? Aí o Aquaman. Mano, ficou muito igual, velho. Muito igual, velho. Da hora. Já que ele se esperava na época, que é brava, mano. Essa skin foi top, mano. Uma das minhas preferidas do bagulho, velho. Uau. Uau. Aí, mais uma coisa que tinha vazado. O cara acertou, mano. Mais um pra conta dele, mano. Uau. Da hora. Mano, carro, velho. Mano, carro. Vou poder dirigir carro, moleque. Você tem noção do que é isso? Vergonha de fazer vídeo. Forte like, mano. O que, velho? O que é isso? Bom, isso é bom. V-Buck é bom. V-Buck é bom. Opa. Chug, Chug is back, moleque. Tipo, o vira-vira tá de volta, mano. Que beleza, mano. Vamos lá. Nossa. Eu não tenho V-Buck, mano. Olha ali, 400 V-Buck, cara. Vou ter que comprar V-Buck, galerinha. Calma aí, moleque. Deixa eu fazer uma loucura aqui. Eu já volto, mano. Moleque, siga na loucura que eu acabei de fazer. Acabei de comprar 5.000 V-Buck, moleque. Eu nunca... Na real, eu nunca fiz isso na minha vida antes, cara. Comprar tanto V-Buck assim. O máximo que eu comprei foi o de 1.000 V-Buck, tá ligado? Eu sinto que vai valer a pena. Porque essa temporada eu tô muito hypado, velho. Pelo estrela que veio. Pelas coisas que vazaram. Eu vou querer jogar muito Fortnite. Então, tudo bem. Tem problema, moleque. Vamos lá. Vamos comprar o passe, cara. Eu quero muito comprar. O passe todo não dá. Porque mais de 10.000 V-Buck aí não dá pra ver, moleque. Mas eu quero comprar o máximo que eu puder, cara. É o seguinte, pessoal. Antes de comprar o passe, mano. Se você puder, mas se você não tiver apoiando ninguém e quiser me ajudar me apoiando, cara. Eu tenho um código aqui na loja que é esse daqui, moleque. Esse é o meu código. É cagalho-jr. Esse é o meu código, moleque. Você pode colocar tudo em maiúsculo. Pode colocar tudo em minúsculo. Não tem o menor problema. O que importa é ser exatamente assim. Cagalho-jr. Colocou. Você vai clicar. Vai aceitar. Aí aceitou. E já, moleque, vai estar me apoiando. Muito obrigado a quem for me apoiar aí. No futuro, eu penso em trazer alguns sorteios pra galera aí que joga Fortnite aqui do canal. Fechou, moleque? Vamos lá, então. Vamos comprar o passe, cara. Meu Deus do céu, mano. Tô nervoso, mano. Tô nervoso, velho. Aqui, obter passe de batalha. Beleza, tá. Tem o 950, que é o padrão. E comprar esse daqui, ó. 2.800. Comprar pacotão de batalha. Passe de batalha. Mais 25 níveis. Cara, eu nunca fiz isso na minha vida, cara. Tô fazendo isso pela primeira vez, velho. Eu acho que eu vou, mano. Eu acho que eu vou, moleque. Eu tô com medo, cara. Eu tô com medo de me arrepender. Eu sei que mais ou menos vão me xingar e falar, ah, por que você fez isso? Eu sei disso, mano. Mas acho que eu vou fazer, mano. Acho que vai valer a pena, cara. Meu Deus. Ai. Ai, meu Deus. Que agonia, cara. Eu vou clicar, mano. Eu clico ou não clico, moleque? Eu vou clicar, mano. Só quanto veio. Calma aí. Só quanto veio. Eu vou é que são 2.800, velho. Eu vou ficar com 3.400, eu acho. Tem 1.600, alguma coisa assim. Peraí, é o seguinte. Eu vou comprar o normal agora, cara. Não sei, mano. Eu quero comprar. Porque eu quero ver como é que tá o passe primeiro, pessoal. Vamos fazer o que, gente? Vamos ver como é que tá o passe primeiro, cara. E dependendo de como é que tá o passe, eu vou comprar aquilo tudo ali e dane-se. Vamos lá. Primeira skinzinha aqui é a Oceano, cara. Ok, bacana. A skinzinha legal, da hora. Esse daqui, mano. Essa skin aqui, velho. Parece muito... Moleque, vocês que jogam o Valorant. Vê se não parece ou se não parece com o Fênix, cara. É muito idêntico. Até o cabelo é idêntico. Só mudou a cor. Mas, cara, é idêntico ao Fênix, cara. Essa loucura, mano. Aqui temos esse emote que já tem no jogo, não já, pessoal? Inclusive, eu tenho esse emote. Olha aqui, rapidinho, pessoal. Só vocês verem. Esse emote já tem, velho. Cadê ele, mano? É o pulo... Pulo heróico, né? Aqui, ó. Cadê, velho? Cadê o pulo heróico, mano? Cadê, meu Deus do céu? Pra achar agora vai ser uma... Vai ser uma... De graça, velho. Cadê, 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 cadê ele, mano? Eu não vou achar, mano. Eu tenho muita dancinha, velho, aqui. Meu Deus do céu. Aqui, achei. Esse pulso aqui, mano. É igual. Qual é a época? Vocês estão copiando o emote, mano. Mas tá aqui, ó. O terceiro emotezinho do passe-batalha é esse daqui. É o pulozinho. O quarto é uma... É uma queda de peixe. Quinto é o V-Buck. O quinto, na real, agora, é essas aleutas aqui. Bacana, velho. Eu achei que seria de vitória, mas aparentemente não é. Esse daqui é uma Black Bind, né? Uma mochilinha pras costas. Bacana. O sétimo é um embrulhamento. Cara, eu não costumo usar muito embrulhamento pra mim. Whatever. O oitavo, cara, é a musiquinha. Bacana, bacana. Daora, daora. Eu não costumo usar muito também. Tela de carregamento bacana, daora. Aqui é décimo. É uma picareta, velho. Eu não gosto de picareta de duas mãos, tá ligado? Me dá uma agonia enorme e eu não consigo usar, velho. Mas pra quem gosta aí, tem uma galera que gosta. Bacaninha, legal. Ah, ela tem estilo, velho. Bacana, bacana. Ela tem estilo. Legal, bacana. Tem mais estilo? Ó, acabou. Ah, acabou. São seis estilos que ela tem, mano. GG. Vamos lá. Emotezinho do golfinho. Aqui mais um bugzinho pra galera. Aqui é uma bússola que tem tudo a ver com a temática de mar, né? Se for assim. Aqui é uma asa delta, velho. Bacana, interessante. Aqui temos um... Oxi. Bugou. Calma aí, bugou. Uma asa delta. E aqui uma asa delta também. Ok, não sei o que é isso, moleque. E tem dez estilos. Ah, tá. Ok, isso aqui deve ser a asa delta que você tem que personalizar. Tá, se eu não me engano, é isso, cara. Porque tem dez estilos e, tipo... Vamos ver se vai mudar alguma coisa, cara. Quarto estilo. Ele tá mudando só na parte de cima. Aparentemente, cara. Vamos ver o quinto estilo. Ele muda só a parte de cima. É... Ok. Ok, vai. Tudo bem, mano. Isso não muda muita coisa, tá ligado? Quase não dá pra perceber. Então, tudo bem. Dez estilos, velho. Caraca, mano. É, eu tenho certeza que esse daqui é o asa delta que a gente personaliza, mano. No final da temporada. Certeza absoluta, cara. Beleza. Oito. Vamos lá. Não é infinito isso aqui. Não acaba, moleque. Oito. Nove. Tá. Vamos pro dez. Vai, moleque. Vai do décimo logo, cara. Beleza. O décimo. Show. Vamos lá. Vamos pro próximo aqui. Que é essa tela de carregamento aqui. Das profundezas. Bacana. Décimo sétimo. Essa daqui, mano. É um sprayzinho. Décimo oitavo é outro embrulhamento, mano. Daorinha. Mas é boa aqui. E aqui na vigésima, mano, moleque. Colocação temos o Jonesy Mergulhador, moleque. Moleque, o Fortnite, ele se... Ele se... Ô, louco. Ele se resume a Jonesy, moleque. Não tem jeito, velho. Olha isso. Bacana, velho. Assim, não gostei tanto não. Eu preferi a skin dele padrão. Essa daqui eu achei legal. Interessante. Dá pra usar. Bacana. Gostei. Daora, daora. Vamos lá. Essa daora, hein. Daora, velho. Já, já, já. Me inspirei aqui já, mano. A guitarra aqui, mano. Daora, velho. Guitarra imaginária. Já tem um emote desse também. Que é parecido com esse. Mas não é exatamente esse daqui, mano. Daora demais, velho. Vamos lá. Décimo segundo. Vizésimo segundo. Emotezinho aqui, bacana. Vizésimo terceiro aqui. Uma mochilinha. Legal. Daora. Combina bastante com a temática. Beleza. Tem três estilos. Aqui, vinte e quatro. Tem isso daqui. Legal. Vamos lá que tem muita coisa, moleque. Vinte e cinco. Oxi. Oxi. É, acho que é da skin, né. Da, 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 da. Do tier 100. Aqui, tier 26. Veja boa aqui. Tier 27. Aqui, mais um. Mais um é asa delta. Legal. Bacana. Daora. Vinte e oito. Temos aqui. Mais um sprayzinho no tubarão, moleque. Tubarão vai dar polêmica nessa temporada aí, mano. Aqui na viésima nona. Temos um. Bate. Mais um atletamento. Não sei que skin é essa, mano. E na trigésima. Temos aqui mais duas picaretas de mão dupla, velho. Que eu não aguento. Ou assim é legal, mano. Assim é da hora, velho. Nossa. Eu gosto de picareta desse tipo de foice assim, tá ligado? Assim é legal. Assim é da hora demais, mano. GG. Vamos lá. Vamos pro próximo. Mais um sprayzinho aqui. Na real, um banner. Mais um bugzinho. E mais um emote. Emote eu gosto, cara. Hum. É isso? Alguém me entendeu? Alguém me explica o que é isso, moleque? É, o que que significa que você entrar na box e fazer mais skin? É isso, mano? Não sei, mano. Não sei, mano. Enfim, ok. Tá aí, mano. Tá aí. É porque vamos lá. 34 aqui. Mais um sprayzinho. 35. Mais outro. De novo, velho. Ah, entendi, galera. Eu acho que... Ah, eu entendi. A cada tier desse você libera personalizações que você fazer no teu glider. Agora eu entendi. Bacana, bacana, velho. Vamos lá. Aqui tem oito personalizações diferentes que você fazer, mano. Agora que eu entendi, velho. Beleza, maravilha. Hum, tá. Ele muda nessa parte aqui, ó. Vocês estão vendo aqui, ó. Essa parte aqui que ele muda, tá ligado? Ó, 5 de 8. 6 de 8. Bacana, velho. É, é, é. Eles acharam uma boa forma de colocar isso no jogo, no passe de batalha. Pra não ficar tão repetitivo com tanto banner ou com tanto spray, assim, tá ligado? Achei bacana, achei interessante, velho. Essa mudança. Beleza, vamos lá. Olha, esse ex-adeto aqui é muito legal, velho. Da hora demais a borboleta. Essa ficou bem da hora, muito bem feita, velho. Muito bom mesmo. 37 aqui. Mais um emotizinho. Mais um picareta, velho, de duas mãos que eu odeio. Eu não gosto de usar, mano. Não gosto. Não consigo gostar. Não consigo. Na agonia. 39, mais V-Buckzinho pra galera. E 40, moleque. Ela. A Julis, mano. Linda, mano. Eu adorei essa skin, velho. Eu achei muito da hora, mano. Ela tem 3 personalizações. Essa daí, a primeira. E essa daqui. Não gostei tanto. Preferi a primeira, velho. Mas ela é muito bonita, essa skin, cara. Essa skin é muito da hora, velho. Vai ser com certeza uma das skins 3-hard, mano. Certeza, mano. Vamos lá. 41, mais um sprayzinho da Anguina aqui. 42, a tão famosa coruja, moleque. Que vazou lá no teaser do Fortnite. Da hora, bacana. Eu sabia que isso aqui ia ser um patch. E principalmente dessa mulher aí. Então, bacana. Da hora demais. 44 aqui. Mais uma tela de carregamento. 45 aqui. Mais embrulhamento. Da hora esse embrulhamento. Eu achei bacana, velho. 46 aqui. De novo, picareta de duas mãos. Vamos ver como é que vai ser. Ou assim é muito melhor, mano. Pô, não dá, velho. Assim é uma picareta de duas mãos. Eu não consigo gostar, mano. Não consigo, velho. Ficou muito melhor assim, velho. Muito da hora, velho. Muito da hora. Gostei. Essa preta eu vou usar com certeza. Dependendo do bagulho dela, né? Claro. Vamos lá. Mais rebukzinha aqui pra gente. Aqui, música nova. Tô sentindo. Olha, velho. Tô sentindo, mano. Tô sentindo, mano. Aqui é uma picareta. Ah, não. Mas a Delta, na real. Uau. Uau. Da hora, mano. Aí, essa daqui é da hora, mano. Essa é da hora, moleque. GG. Vamos lá. Vamos aqui a skin Voyager. O viajante, moleque. Voyager skin. Ah, tá. Essa skin é aquela lá do press de batalha. Só que é uma personalização pra skin que tem um negócio na boca, velho. Da hora demais, mano. Essa skin foi muito bem feita, mano. Foi muito da hora, velho. Muito da hora mesmo. Vamos lá. Mais aqui. Tela de carregamento. Beleza. Nossa. What the fuck, velho. É o... É o miau. What? Não consigo entender. Mais de bloco, velho. Mais de bloco. Vamos pro próximo aqui, mano. Tem coisa que a gente não tem que entender, mano. Mais um aqui. Emotizinho pra atacar. Mais de bloco aqui. Beleza. Aqui tem uma... Hum... Bacana. 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 Interessante. Da hora. Da hora. Emotizinho eu gosto, mano. É que emotizinho é legal. Da hora. Aqui tem mais de 10 personalizações pra gente fazer no nosso parque. Deixa eu ver onde é que ele vai mudar, mano. Ele muda a parte de cima. Essa parte aqui, pessoal. Essa parte aqui é que ele muda. Ó. É. Essa parte aqui. Então, ao longo do passe de batalha, você vai conseguindo liberar mais coisas pra você personalizar no final da temporada o seu guarda-chuva personalizado, mano. Que todo mundo vai ter que ter um passe de batalha. Ó. Esse é legal, velho. Esse é da hora. Não vejo. São 10, velho. Demora uma eternidade, mano. Beleza. O sexto esse daí, mano. Hum... Vamos lá. O sétimo. Legal também. Esse da hora também, velho. Hum... Vamos pro oitavo. Beleza. O oitavo. Legal também. Todos são legais, velho. Se você fizer uma junção das personalizações, fica legal. Fica muito bacana, velho. Tá ligado? Combinar elas. Fica muito bom, velho. Nono. Legal também. E o décimo é um pneu, velho. Legal, mano. Bacana. 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 Vamos lá. Aqui a gente pagou. A gente pagou aqui. Aqui tem um sprayzinho também. Um banner, na real. Aqui um spray de um peixe metálico. Aqui é das cidades que tem. Novo mapa. Novo local no mapa, né? No caso. Aqui mais um e-bookzinho pra galera, mano. E aqui, mano. Essa skin é polêmica, mano. Olha que skin. Eu não vou falar que é feia pra galera não me xingar no comentário, mano. Mas olha aí, mano. No mínimo é polêmica, mano. No mínimo é polêmica, velho. Olha que skin, mano. Falaram que ia ter um miau robótico. Mais um acerto pra aquele cara lá, mano. Aí. Não sei nem o que falar dessa skin, moleque. Não sei nem o que falar, mano. Da hora. Eu não vou usar. Eu tenho certeza que eu não vou usar essa skin, mano. Enfim. Tem maluco pra tudo, moleque. Vamos lá. Vamos pro nosso aqui, ó. Tier 61. Mais um. Asa Delta. Bacana. Mais um sprayzinho aqui. Beleza. Isso aqui é uma mochila, velho. Legal. Bonita. Bacana. Bacana. Aqui temos um embrulhamento. Legal também, velho. Da hora. Verdinho com um peixinho ali. Mais um boquizinho pra galera. Isso aqui é uma queda também. Da hora. De água, né? Fóton. Ok. Átomo. Essas coisas assim. Aqui tem mais um emotizinho. Hum. Esse da hora, hein? Gostei, moleque. Ó. Da hora, moleque. Da hora. Gostei. Gostei demais, mano. Esse dá pra mandar no meio da partida, velho. Da hora, mano. Da hora. Aqui mais um bonezinho. Aqui mais um papel de parede. Aqui mais uma picareta. Nossa. Seis estilos diferentes, mano. Mais uma picareta de mão. Mano. Eu não consigo. Eu vou tentar gostar, mano. Mas eu não consigo gostar, velho. Ó. Aí. Aí sim. Aí já melhorou, mano. Aí já melhorou, velho. Legal que eles colocaram essa adição. Foi muito legal que eles colocaram a picareta com suas versões de duas mãos e de uma mão só. Isso é muito legal, velho. É muito bacana mesmo, cara. Gostei demais dessa mudança que eles fizeram. Que antigamente não tinha, cara. Muito legal. Vamos lá. Tá. Vamos pro 80 aqui. Mais um. Esse aqui. Esse aí, né. Muito falafatório. Mais um bockzinho. Aqui mais uma azadelta, velho. Bastante azadelta, né, velho. Aqui é o banho da skin do último tier. E aqui mais nove. Moleque, é muita coisa, mano. Você vai conseguir personalizar muita coisa, velho. Vamos ver onde é que ele muda, cara. Eu acho que ele muda o cabo agora, né, pessoal. Não identifiquei ainda dele. Onde é que ele muda? Não consegui identificar ainda, cara. Onde é que ele muda, velho? Ah, ele muda o cabo. É isso, pessoal. Essa parte aqui, ó. Essa parte aqui que ele tá mudando. São nove estilos diferentes, velho. Nossa, vai... Você vai poder personalizar muita coisa, velho. No teu guarda-chuva. Muita coisa, mano. Vai ficar insano, velho. Vai ficar insano. Eu quero só ver a personalização de vocês, mano. Vai ficar insano, velho. Que loucura. Mais um aqui. Beleza. Vamos lá pro oitavo. Oitavo. Bacana. Vamos ver como é que vai ser o nono. Hum... Beleza. Da hora, da hora. Vamos lá. Bacana. Mais um sprayzinho aqui. Da skin de um passe. E esse daqui, mano. Olha, virou... Como eu já imaginava, velho. Que seria também uma esquina... Uma mochila pra você usar. Bacana. Da hora, velho. A galera ficou pensando em lua, essas coisas. Mas eu aí já sabia que ia ser mais ou menos isso, cara. Tá ligado? Mais um bonezinho. Mais um bebo aqui. E tamo na esquina aqui. Siona. Siona. Siona, na real. Não tem a... Senta-se Siona. Siona. Essa aqui, então, é a skin do... Do... Do teasers que saíram antes de ontem, cara. Bacana. Skin legal, velho. Skin legal. Da hora. Gostei. Não usaria? Não usaria. Porque eu não gosto de usar a skin de passe. Mas ela é legal, velho. Bacana. Da hora. É, galera. Tem muita gente que gosta de skin de astronauta e tal. Então... E o que não tem da... 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 Se não me engano. Então... Vai gostar bastante de usar a sepasse, mano. Essas skin aqui. São seis, mano. Estilo diferenciado. Uau. Uau. Vamos lá. Mais um bonezinho aqui. Beleza. Mais picareta de duas mãos aqui. Eu acho que vai ter estilo de mamão só também. Vamos ver. Vai pro terceiro. Agora vai só de uma mão. Não vai? Ah, moleque. É isso, mano. Essa eu não usaria. Eu não gostei. Eu não achei ela tão bonita. Não achei tão legal, não. Eu não gosto de picareta que é fina assim em cima. Tá ligado? Eu não gosto. Eu gosto de picareta longa. Mas é legal. Bacana. Gostei. Gostei, mano. Vamos lá. Cadê? Onde eu parei? Tá, aqui. Oitava parte. Mais um esprezinho aqui. Nova dança. Da hora, velho. Caraca, mano. Da hora, da hora. Essa eu gostei bastante, velho. Também. Os últimos passos estão vindo uns emotes bem zoados, mano. Esse passos tem uns emotes bem bacanas, velho. Eu gostei demais, cara. Da hora. Bem legal, velho. Gostei, gostei, gostei. Mais um esprezinho. Mais vebo aqui pra gente. Mais uma queda aqui também. Legal. Aqui mais uma tela de carregamento. Xiquinha essa, mano. Não tô identificando agora. Aqui mais uma musicazinha. Aí, Marcola. Tua dancinha, moleque. Aí sim, mano. Vamos ver. Muito baixo. Conseguem ouvir? Muito baixo, velho. Muito baixo. Não consigo ouvir, moleque. Mas vocês vão ouvir no jogo de vocês. Ele tá muito baixo pra mim, velho. Aqui temos um... Uau. Um glider, velho. Da hora, mano. Da hora. Aí, vai ser. Esse eu vou usar com certeza, mano. Da hora demais, velho. Imagina ficar em cima disso dali, mano. Loucura. Da hora, mano. Vamos lá. Última tabelazinha aqui do passe, cara. Pra finalizar isso aqui. Finalmente. Olha. Caraca. Essa é da hora, velho. Essa é da hora. Mano, eu gostei. Essa mudança de ter duas opções da picareta é muito da hora, mano. É muito legal. Eu gostei muito mesmo. Ficou muito bom isso, cara. Vamos lá. Aqui. Nossa. Esse embolhamento tá top. Eu vou usar. Esse embolhamento tá top, cara. Eu vou usar com toda certeza, moleque. Com toda certeza eu vou usar. Eu acho que meu som tá baixo porque eu tô o tempo todo virado pra lá. Meu Deus do céu, moleque. Vamos lá. Mais um embolhamento aqui pra nós. E mais um emote. Oxe. Essa nuvem tá mal renderizada, hein, moleque. Essa nuvem tá mal renderizada, cara. Aí, legal. Legal. Esse emote eu vou usar pra zoar a galera, mano. Moleque. Aí. Todos os emotes que vieram nesse passe foram muito bons, cara. Foi muito bom, velho. Mais seis aqui, ó. Vamos lá. O paraquedas. Mais seis personalizações pra você usar nele, mano. Esse muda onde, cara? Onde é que... Uou. Ah, esse é queda. É o que fica em cima, eu acho, né? É. Isso é mudar a cor que fica o rastro do paraquedas, mano. Da hora. São seis estilos diferentes. Vermelho. Azul. Esse meio marrom aqui, esse preto. Verdezinho. O próximo vai ser amarelo, né? Vamos ver? Azul escuro. Ok. Bacana, bacana, velho. Pelo visto, dá pra você personalizar bastante o teu Asa Delta, velho. Vai ser muito legal. Temos aqui mais um Asa Delta também, velho. Da hora. Olha. Uau. Da hora, da hora. E tem três estilos. Nossa, esse ficou muito melhor, velho. Esse ficou muito melhor. Vamos ver o terceiro. Nooooh, moleque. Tá muito bom isso daqui, mano. Nossa, velho. GG demais. Aqui mais um banezinho. Estamos chegando no final, Jacqueline. Aqui mais uma mochilinha pra você usar nas costas. Muito legal também. E aqui, moleque. Pela primeira vez, temos duas skins no tier 100 do passe de batalha, pessoal. Que é a Cavaleira Eterna, mano. Muito da hora. Eu achei legal demais. Eu não gostei tão disso daqui em cima aqui, ó. Tá ligado? Não gostei disso tanto. Se fosse 100, seria melhor. Mas tá muito da hora, velho. Olha o estilo dela. Da hora. Mano, ficou muito boa, velho. Ficou muito boa, velho. A branca. Tanto a branca, tanto a vermelha, a rubro, né? E a escura ficaram muito da hora, velho. Ficou muito da hora mesmo, ó. Último estilo aí. Do agradão. Brabo, velho. E temos aqui o com máscara, velho. Que... Ah, tá. Na real, isso aqui é um estilo extra para... Calma aí. Ah, tá. Um estilo extra para a skin da primeira, lá do primeiro tier, mano. É isso mesmo? É isso mesmo, moleque? Estilo lendário dele. Fica muito da hora, velho. Da hora demais, velho. Sério. Esse passe aqui, mano. Com certeza é um dos melhores. Foi muito bom. Teve skin muito legais. E essas duas aqui. Foram muito bacanas, essas duas skins. Teve... Cadê? Essa skin aqui também é legal. Essa aqui foi que eu menos gostei, talvez. Mas também é bacana. Cadê? Essa skin aqui é ridícula. Eu não vou nem comentar essa skin, mano. Não vou nem comentar essa skin aqui, mano. Essa skin aqui também é muito legal. Gostei muito. Parece muito Fênix lá do Valorante, cara. Essa skin aqui foi, pra mim, a melhor que teve, tá ligado? A Engenheira, a Julis. Melhor que teve. Muito legal. Muito da hora, velho. Gostei muito. Eu vou usar muito ela. Temos aqui também o Jonesy, moleque. Jonesy Mergulhador também. Ficou bem legal essa primeira estilo dele. Aqui, tá ligado? E... Essa da skin aqui, que é a Oceano e o Ancestral, velho. Então, cara... Um passe muito legal. Skin muito bacana. É... Os emotes todos são muito legais também. As picaretas estão tendo duas opções. Sendo de duas mãos ou de uma só. Isso foi excelente. Foi maravilhoso demais, velho. Então, vamos fazer o seguinte, pessoal. Vamos lá. Se eu comprar o passe naquele lá, eu ganho 25 níveis, né? Então, eu vou chegar aqui, mano. Vamos fazer essa loucura juntos? Vamos, moleque. Meu Deus do céu, velho. Vamos lá. Cadê? Passe de batalha. Vamos comprar, mano. Vamos comprar. Vai, mano. Cadê? Obtei o passe de batalha. Eu vou ganhar 25 níveis. Caguei, moleque. Ai, meu Deus. Meu Deus, mano. Eu juro pra vocês. É a primeira vez que eu faço isso na minha vida. Essa loucura, mano. Eu já tô vendo meus amigos vão me xingar muito. Mas eu não tô nem aí. Marcola, Thales, Sara... Ô, Teta. Não tô nem aí, moleque. Eu não tô nem aí, irmão. A vida é feita pra ser... Pra fazer loucura mesmo, cara. Meu Deus. Vamos lá. Ganhamos isso daqui. Ganhamos isso daqui. Ganhamos um emotizinho. Ganhamos essa cadinha aqui. Ganhamos isso daqui. Ganhamos também aqui a mochilinha. O embrulhamento. A musiquinha. Meu Deus. É muita coisa, moleque. Olha o tanto de coisa que já liberamos, cara. Eu sei que... Mesmo se eu fizer isso toda... Perdão. Se eu fizer isso durante a temporada, eu vou liberar. Sem precisar gastar VBuck. Mas, cara. Essa temporada é uma das que eu tô mais hypado, mano. Então... Eu não consegui me segurar e logo comprei, mano. Não tô nem aí, velho. Pra gente já começar usando essas skin aqui, moleque. E... Uau. Uau, moleque. Que bagulho tá insano aqui, mano. Pegando aqui. E mais 400 VBuck. Eu sei que já estamos com o quanto. Vamos regaixar aqui. Eu tô com quantos VBuck? Pagamos aqui, ó. Na 26ª, pessoal. Quanto VBuck eu tenho ainda? Eu tô com 3.000 VBuck. A loja mudou alguma coisa? Deixa eu ver. Não vi ainda. Não. A loja não mudou nada, pessoal. E meu código tá ali, moleque. Então, se você for comprar alguma coisa no jogo e querer me ajudar, o meu código é cagado. Traço Junior, mano. Galerinha, comenta aí embaixo, mano. Aqui, ó. O lobby não mudou, velho. Eu achei que o lobby ia mudar. Pra mim, por mais não mudou. Galerinha, comenta aí embaixo. O que você achou desse passe de batalha, mano? Se você gostou das skins, se você gostou, cara, das skins, das mochilas, das novas dancinhas, comenta aí, cara. Eu achei que ficou muito bom. Ficou muito legal mesmo, cara. Gostei demais. Achei muito ligado. Pra mim, um dos melhores passes que teve num jogo disparado, velho. Mano, aquela skin ali é muito bonita, velho. Aquela skin ali, mano. Vocês estão vendo aquela skin ali, cara? Aquela skin ali é muito bonita. Eu quero muito ela, mano. Eu quero muito ela, mano. Mas, enfim. GG. Se você gostou do vídeo, moleque, deixa o like aí, mano. Dá aquela moral se você gostou. Pelo amor de Deus, isso ajuda demais na divulgação. Se esqueça e se inscreva no canal. Eu quero que você seja novo. Seja bem-vindo. É nóis. Eu faço vídeo aqui de Pokémon GO também. Além de Fortnite, que eu vou começar a fazer agora. E é isso aí, velho. Tamo junto, galerinha. Até mais tarde de uma gameplay futura. É nóis. Valeu. Foi.